A Casa do Trailer é uma fábrica de trailer localizada em Ribeirão Preto. Somos uma loja especializada em trailer para alimentos e food truck. Compro, vendo, troco e reformo trailer para lanches. Parcelamos este trailer em 12 vezes no cartão, 48 vezes no cartão BNDES ou pequena entrada mais 6 vezes no boleto. Casa do Trailer. Transformando o sonho em realidade. A Casa do Trailer.